Salve, salve, Nação Santista! Blog do Tubarão na área para mais uma resenha pós-jogo. Se é que dá para a gente se chamar de jogo, aquilo que aconteceu em Campinas há pouco. Santos 1, Guarani 1. Santos abriu no placar ali aos 24 minutos do segundo tempo com o glorioso Escobar em um belíssimo chute de fora da área, mas não conseguiu manter o resultado de vitória e acabou cedendo o empate no finalzinho, gol do Anderson Leite de cabeça. Depois de uma falta cometida pelo Pedrinho. Mas vamos falar a verdade, nem o empate o Santos merecia pelo que foi o jogo dessa noite. O show de horrores começou já com a escalação. O professor Fábio Carilli escalou o William do Bigode como camisa 10, como o homem que resolveria os problemas do meio campo Santista. E escalou Pedrinho, o velocista, como atacante pela direita, sacou do time Serginho e Otero. Sherman também voltou à lateral direita e não acrescentou nada. Sherman muito mal no jogo, displicente, lento. Foi substituído no intervalo pelo possante Rainer. O jogo começou com o Guarani em cima do Santos. O Santos só se defendendo, linhas baixas. O Guarani pressionando. Parecia que jogava uma final de Copa do Mundo. E o Santos parecia que jogava aquele treino dois toques depois de uma feijoada. Time sem intensidade. Nem vontade. O Santos tem jogado mal vários jogos nessa Série B. Mas pelo menos vontade e correria os jogadores têm corrido. Mas nesse jogo nem isso. O Santos não parecia que estava lá de forma obrigatória. Ninguém queria estar lá. Essa que é a verdade. Jogadores errando muitos passos. Somente toques laterais. Nenhuma chegada no ataque. Nenhuma triangulação. O meio de campo... O Santos tem um problema sério no meio campo. Que tem dificuldade para preencher o meio campo. Geralmente joga num 4-3-3. Com o Pituca, Schmidt sendo os volantes. E com o Juliano. É a formação titular. Já tem um problema quando joga o Juliano. Porque o Juliano muitas vezes joga muito enfiado. Joga muito lá próximo do furte. Guilherme e Otero jogam geralmente abertos. Quando é o Otero que joga pela direita. Então o Pituca e o Schmidt têm que correr muito. Para preencher o meio de campo. E hoje, para piorar a situação. Ele escala o bigode. Que já tem 38 anos. Já é praticamente um ex-jogador. Lento. As primeiras duas, três bolas que ele recebeu. Ele escorregou. Caiu de bunda no chão. Não conseguiu. Acho que não deu nem cinco passes na partida. E jogava lá. Obviamente, por ser um atacante. Jogava muito mais lá próximo do furte. Do furte. E o Santos, que já tem dificuldade para jogar. Para preencher o meio campo. Quando não tem três meio campistas. Hoje tinha dois. O Santos jogou praticamente num 4-2-4. E o resultado disso foi que só deu o Guarani. Não que o Guarani pressionou o Santos. Porque o Guarani é um time ruim. É o lanterna do campeonato. Mais um detalhe. O pior time do campeonato é o Guarani. Mas jogou num jogo que se alguém merecia a vitória era o Guarani. Jogou muito mais que o Santos. No intervalo, o Cariri fez as mexidas. Colocou o Reiner no lugar do Sherman. Que jogou muito mal. E até o Pituca saiu. O Pituca foi virar uma bola no meio de campo. Jogou a bola lá no Gandula. Então, só por aí a gente vê o nível da apresentação do Santos. Que coletivamente não demonstra nada. Nem quando vence suas partidas. Hoje foi pior ainda. Nem em lampejos individuais. O Santos teve nenhum jogador se destacando. Talvez com exceção ao Escobar. Que é um clássico jogador de Série B. Eu até falei brincando que ele é o melhor lateral esquerdo de Série B. Que eu já vi jogando. É um... Tá sempre jogando ali nota 6 e 7. Ele corre muito. É muito esforçado. Defensivamente é muito bom. E tem um vigor físico. Quando sabe pro ataque, não complica. Faz o simples. E hoje foi premiado com um gol. Ele começou uma jogada ali no meio de campo. Fez uma tabela com o Sandri. Carregou. E bateu da entrada da área. Fazendo o primeiro gol do Santos. O Santos melhorou um pouquinho no segundo tempo. Na verdade, porque o Guarani... Parece que cansou um pouco. Não conseguia fazer muita pressão no homem da bola do Santos. E o Santos começou a ter pelo menos um pouco mais de posse de bola. Mas não criava problemas pro time do Guarani. O Guarani demorou. O técnico do Guarani, talvez por ter pouquíssimas opções no banco de reserva, demorou pra mexer. E o Santos acabou se aproveitando disso. O Guarani foi mexer. Acho que já tava por volta dos 30. Alguma coisa. Do segundo tempo. Na base ali da empolgação da torcida, o Guarani acabou indo pra frente. E num lance ali que até que saiu a falta do Pedrinho. O Pedrinho deu um carrinho meio abobalhado ali. E acho que nem foi falta que ele deu o carrinho pra tentar interceptar um passe. Mas o jogador do Guarani cavou a falta. E no desenrolar ali da cobrança. O jogador cobrou muito mal, mas a bola sobrou na direita. O jogador que pegou a bola na lateral deu um belíssimo cruzamento no segundo pau. A zaga do Santos não tava ali próxima do médio volante do Guarani. Que subiu muito bem e cabeceou sem chances pro Brasão. Mais um jogo que o Santos sai na frente e acaba cedendo o empate. Mas temos que ser muito sinceros. O Santos não mereceu talvez nenhum empate pelo que apresentou nessa noite lá em Campinas. Muitos torcedores falam assim. Ah, o Santos poderia ter ganhado esse jogo. Faltou um detalhe ali de não segurar o resultado. Mas muitos falam assim. Ah, o Santos não precisa jogar bem. Não precisa jogar bonito. Tem que vencer suas partidas. O grande problema é que pra vencer suas partidas. O Santos precisa jogar melhor que o adversário. O Santos tem inúmeras partidas nesse campeonato. Seja em derrotas, seja em vitórias ou em empates, seja qual for o resultado. Que o Santos joga pior. Às vezes até consegue resultado positivo e joga pior. Então, a grande preocupação é essa. O Santos não faz o mínimo suficiente pra vencer suas partidas, que é jogar melhor que o adversário. Que é merecer ganhar. Não precisa jogar bonito. Não precisa ser ofensivo. Tem inúmeras variações táticas. Tem um ataque insinuante. Mas precisa jogar melhor. E o Santos não consegue. Hoje foi mais um exemplo contra o Havaí também. O Santos não conseguiu ameaçar o gol tanto do Havaí quanto do Guarani em 180 minutos. São 180 minutos sem conseguir criar jogadas de ataque. Então, a situação é muito preocupante. O Marcelo Teixeira foi no programa da TV Seta Sicília no domingo. Estava muito descontraído. Em determinado momento, o jornalista Ricardo Martins falou que não queria ser campeão. Porque não quer colocar um troféu da Série B no Memorial das Conquistas. O Marcelo Teixeira sorriu, achou muito engraçado. E falou assim, eu também não quero ser campeão. Todo feliz da vida. É como se a subida do Santos tivesse garantida. Mas com o futebol que o Santos tem apresentado, o Santos corre sérios riscos de nem ficar entre os quatro melhores da Série B. E dessa forma, arriscar a não subir para a Série A. Outro detalhe importantíssimo é que o campeão da Série B já garante vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Então, você diminui duas rodadas na Copa do Brasil e já ganha uma premiação muito maior. Então, se engana o presidente que não deve saber o regulamento e os torcedores que acham que ganhar a Série B é uma vergonha. Talvez, se a gente pudesse escolher, a gente não queria nem estar lá na Série B. Mas ganhar a Série B é uma vergonha. Realmente é uma vergonha. Não ganhar, talvez seja uma vergonha maior ainda. Então, seria importante, mesmo que não for para a gente comemorar um título, mas para que coloque o Santos na terceira rodada da Copa do Brasil, o que seria importante para o Santos também receber um valor maior de premiação já garantida. Beleza? Acho que não tem muito o que acrescentar de falar do jogo, de parte tática. O Santos foi um... Não dá nem para chamar de time isso que se apresentou lá em Campinas. E o Santos, que tinha uma sequência até tranquila nos últimos três jogos, se complica, porque ainda deu sorte que alguns times tropeçaram. O Mirassol perdeu em casa para o Botafogo de Ribeirão. O Novo Horizontino, sim, ganhou em casa. Fez a parte dele ganhando o Ituano de 1x0. E o América também tropeçou, perdeu um pênalti e não ganhou um jogo em casa. Não me recordo agora de qual era o adversário. E ainda o Sport ainda não jogou na rodada. O Sport tem vários jogos a menos e se vencer... Acho que tem três jogos a menos nesse momento. Se vencer dois deles, com certeza entra no G4. Não sei nem se alcança o Santos na tabela de classificação. Então, para quem acha engraçado falar que não precisa ganhar, que não precisa ser campeão, tem que colocar as barbas de molho. Já diziam os mais antigos. E se preocupar, porque com essa bolinha que o time vem jogando, a gente corre sérios riscos de não subir de volta para a Série A. Beleza? Se você gostou desse vídeo, ative as notificações. Mande um comentário de vocês aí. Se inscreva no canal, que é sempre importante. Siga o blog do Tubarão no Instagram, no Facebook. E a gente volta aí, provavelmente, depois do jogo do final de semana. Santos e Amazonas, hein? Glorioso Santos e Amazonas. Santos perdeu lá de Manaus por 3x1. Vamos ver se a gente devolve o resultado para os gloriosos manauaras aí do Amazonas. E a gente volta depois dessa partida do final de semana. Um grande abraço a todos e reage, Santos. Reage, Carilli.